O incêndio atingiu uma área de vegetação, próximo ao Morro da Queimada, em Ouro Preto. O fogo teve início por volta do meio-dia e meia desta quarta-feira. Militares do Corpo de Bombeiros da cidade atuaram no local para debelarem as chamas, que se espalharam rapidamente. O centro histórico ouro-pretano foi tomado pela fumaça. Ainda não se sabem as causas do incêndio, nem a dimensão da área afetada.